Eu extraí um trecho do livro do Moro, de manhã, publiquei, que é, inclusive, está como aqui, todas as traições do Bolsonaro ao Moro. Obviamente que eu estou falando das traições do Bolsonaro à pauta de combate à corrupção. Ele cita, nominalmente, o seguinte. Primeiro foi a saída do COAF do Ministério da Justiça, depois a mudança do presidente do órgão, que era o Leonel. Depois a falta de apoio ao projeto da lei anticrime e o endosso à sua posterior desfiguração pela Câmara, além da falta de qualquer apoio para restabelecer a execução da condenação criminal após julgamento de segunda instância. O ensaio para dividir em dois o Ministério da Justiça e da Segurança Pública, sem esquecer, obviamente, as frituras a qual ele foi submetido ao longo de 2019 e 2020. O que mais você acrescenta nessa lista aí em relação à decepção, a retrocesso trazido pelo governo do Jair Bolsonaro? Pode trazer também do Congresso, pode trazer do Congresso e de Supremo. A lista é longa dos três poderes. Se eu fosse ainda falar na linha do que você trouxe agora, com base no livro, você teve ainda a escolha de um procurador-geral da República que acabou com a Lava Jato, fora da lista tríplice, você tem o fato de que foi sancionada a lei de improbidade pelo presidente, que acaba com a improbidade administrativa, que é um importante instrumento de combate à corrupção, você teve o fato de que o governo elegeu 30, 40 prioridades em fevereiro, março desse ano, pesquisa de jogar aí no Google, você vai ver se é 30 ou 40, tá? E, adivinha quantas prioridades tinham a ver com o combate à corrupção? Adivinha aí, você sabe, Cláudio? Quantas? Quantas prioridades do governo tinham a ver com o combate à corrupção? Quantos alvos do governo, prioritários, nessa lista que ele divulgou, de 30 ou 40 prioridades, tinha vários projetos de lei, adivinha quantos tinham a ver com o combate à corrupção? Quantos? Zero. Nenhum, cara. Zero. Cara, nada? Zero? Zero? Cara, como que ele tem um discurso de campanha, e depois ele não cumpre o que ele faz, cara? Cara, a gente precisa que pessoas se comprometam com o combate à corrupção com mais do que palavras, com ações, com atitudes, com votos, com medidas, né? Agora, eu não tô falando isso pra dizer, assim, eu não tenho, meu ponto não é atacar A, B, C, meu ponto é melhorar o combate à corrupção, meu ponto é a causa, eu tô defendendo uma causa aqui, assim como eu defendo contra as decisões do Supremo, que criaram uma série de regras, aplicaram pro passado, quebraram a segurança jurídica e destruíram vários casos da Lava Jato e vão destruir outros casos futuros. Assim como eu falo do Congresso Nacional, que detonou a lei de improbidade administrativa, que aprovou uma lei de abuso de autoridade, que amarra as autoridades contra a grande corrupção, que mudou a prisão preventiva pra que a gente não pudesse prender mais ninguém na Lava Jato, que aprovou aquele juiz de garantias, que foi suspenso pelo Supremo, mas que se voltar a valer, vai criar a quinta instância judicial brasileira, assim como mudou a lei da colaboração premiada, pra acabar com as nossas colaborações premiadas, deve ser feito, assim, já tava difícil por causa do fim da prisão em segunda instância, ficou mais difícil ainda, então a gente tem um desmonte completo, e isso que nos faz dizer se esse é o jogo, se esse jogo é de destruir o nosso trabalho, destruir a nossa capacidade como brasileiros de combater a corrupção, e esse jogo é na arena política, vamos erguer a cabeça com coragem, vamos sair pra essa arena política e vamos fazer o nosso melhor pra defender a sociedade brasileira.